Amigo, eu estou passando uma golação Os problemas estão alegrando e a sensação Amigo, eu preciso de alguém pra me consolar Glória a Deus, aleluia! Eu preciso de alguém ao meu lado pra me ajudar Amigo, eu quero apresentar agora o meu Deus Só Ele é a solução, pode sofrer pra ser Ele é o único que pode te ajudar Amigo, eu quero apresentar agora o meu Deus Amigo, eu quero apresentar agora o meu Deus Amigo, eu quero apresentar agora o meu Deus Eu quero apresentar agora o meu Deus Amigo, 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 eu quero apresentar agora o meu Deus